Olá a todos, bem-vindos ao meu canal, esse é o TV Murayama, meu nome é Thiago e hoje eu vou ensinar vocês a fazerem origami de estrela, esse origami aqui ele é muito simples de fazer, espero que vocês gostem, compartilhem com todos os seus amigos me acompanhem agora no vídeo bom pessoal, para fazer origami de estrela é muito fácil, vocês vão precisar de uma tira de papel para cortar é muito fácil também, você vai medir mais ou menos um centímetro no canto do papel e vai marcar com a caneta e cortar com a tesoura ou se você quiser pode também ir com um estilete e já medir mais ou menos o tamanho de um centímetro e cortar agora para fazer a estrela, você vai, como se estivesse dando um nó vou fazer um laço vou pegar um papel vou pegar a ponta dele vou passar por trás vou encaixar bem no meio ele vai formar um desenho triangular em cima e vai sobrar uma ponta do lado você dobra essa ponta para trás e essa ponta você também dobra para o outro lado aí depois é só você seguir o desenho vai girar para um lado, para o outro para um lado, para o outro para um lado e para o outro até chegar no final do papel chegando no final do papel você vai encaixar por dentro você vê que ele tem na abertura você vai encaixar por dentro você pode cortar o restante e com a ajuda de uma tesoura você vai vincar bem no meio e assim está pronta a estrela espero que vocês gostem compartilhe com todos os seus amigos e não esqueça de dar o joinha no vídeo obrigado por ter me acompanhado até aqui tchau